Olha, Ville de Neto, Empório das Fibras, estão com ofertas sensacionais e fazendo tudo em até 10 vezes iguais, sem juros. Eu vou destacar esta bela poltrona, super colorida, olha, em tecido colorido, com estes pés em acrílico, está com preço excelente. Você pode fazer aí parcelado também. Esta mesa de vidro, olha, R$ 699,00 e você pode fazer em até 10 vezes iguais, sem juros. Tem uma com preço melhor ainda, olha, R$ 599,00 em até 10 vezes sem juros também, olha, ultra moderna. Tem umas peças aqui, tem este rack também, ultra moderno, com as portas neste tom de amarelo, que eu amei. Está com preço excelente também. Tem estantes aqui, olha, preços inacreditáveis e tudo em até 10 vezes iguais, sem juros. E aí